Gente, hoje é sábado, só que meu namorado tá trabalhando e a casa tá aquela baguncinha, né? Aí eu vou arrumar a casa agora e vou mostrar aqui pra vocês. Na verdade, eu tô morrendo de sono agora, já deve ser quase uma hora da tarde. E na verdade, eu tô morrendo de sono porque na hora que ele saiu, eu só dei uma cochilada e já acordei e não dormi mais. Aí eu tô com um pouco de sono porque a gente foi dormir tarde também, né? Mas mesmo com sono, eu já vou acordar, já vou acordar, hoje eu acordar já tô, né? Eu já vou levantar e fazer as coisas porque aí depois eu fico livre, né? Aí acho que eu vou, não sei se eu vou no mercado ou vou no combine ali depois pra comprar cerveja. Ontem a gente bebeu, né? Mas eu vou comprar mais cerveja pra hoje ou pra amanhã, né? Que eu não sei se ele vai querer beber hoje, mas amanhã eu sei que ele vai querer. Então, eu já vou comprar cerveja pra ficar aqui e vou comprar suco, sabe? Porque uma coisa que eu já percebi é que nem eu, nem ele consegue ficar sem suco. Eu não consigo ficar sem suco mesmo, gente. Eu sei que não é bom, mas apesar de eu tomar o 100%, né? Mesmo assim não é bom, só que nem eu, nem ele consegue ficar assim muito sem suco, sabe? Eu, pra mim, eu tomaria suco, tipo, toda hora eu estaria tomando suco. Se eu pudesse pegar uma caixinha de suco e tomar sozinha num dia, eu tomo, gente. Eu tomo porque eu gosto muito. Então, eu vou lá lavar a louça, vou arrumar essa cama aqui, ó, que tá toda balançada. Tirar o pó. Vou dar uma ajeitada aqui, pra quando ele chegar tá tudo limpinho pra ele, né? E é isso aí. Eu não sei o que eu vou fazer de janta ainda também. Vou ver o que eu faço de janta. Gente, meu namorado acabou de me ligar, daí eu perguntei pra ele se a gente ia beber hoje. Daí ele falou assim, ah, se você quiser, né, a gente bebe. Eu falei, então tá, vou lá pegar a cerveja. Daí eu, na verdade, não queria ir lá no mercado, né? Só que eu vou ter que ir lá no mercado pra pegar. E tá mó clima feio lá fora, porque tá vindo o taifo, né? Que é, tipo, vento forte, assim. E tá vindo pra cá, daí vai começar a chover pra caramba. Então, eu falei assim, não, eu já vou lá buscar a cerveja, porque quando ele sair, vai tá bem feio o negócio. Então, eu já vou buscar e vou aproveitar. Acho que eu vou comprar carne pra gente, sei lá. Mas eu vou ir lá rapidão, porque daqui a pouco o negócio começa a chover, o negócio começa a ficar feio aqui. Então, deixa eu ir lá. Gente, já comprei a cerveja, ó. Comprei seis dessa. Aí eu comprei peito de frango, comprei um suco e uma cartela de ovo. É que eu já coloquei na geladeira, ó. Mas eu comprei uma cartela de ovo e suco também. E daí, meu namorado tinha falado pra mim, ah, não precisa fazer nada, não. Não se preocupa, porque não sei o quê, né? Mas eu sempre faço. Daí, eu peguei peito de frango, porque ele gosta de peito de frango, assim, frito e tal. Aí eu vou fritar esse peito de frango pra ele comer. E eu vou ver se eu faço alguma coisa pra gente beliscar, pra beber. Acho que eu vou fazer... Não sei o que eu vou fazer ainda, né? Mas depois eu mostro pra vocês. Eu vou fazer esse peito de frango. Aí eu só vou temperar e quando ele estiver quase chegando, eu frito. Tenho que fazer arroz também. Então é isso. Aí eu vou fazer isso daqui. E se tiver mais pessoas que vão mostrar, eu mostro pra vocês. E se tiver mais pessoas que vão mostrar, eu vou fazer isso daqui. Então é isso aí, Nations. Como é que joga de dois? Não é, Meg? Que coisa mais bonita, fala. Eu sou muito bonita, não é, Meg? Não é contada também? Ai, que coisa mais bonita. Falta de soninho já. É mais difícil, né? Dos outros que eu lembro que eu jogava Era só tipo o verso E você foi lá O sol O seu controle está desligado, eu acho Você quer carinho, hein? Não, olha que ele boa O jogo começa Com a torcida já se agitando E está aí pra vocês A escalação do time da casa, olha só O time chegou organizado No 451 ofensivo Esquema popular nos últimos anos, né? Muito usado pelo Mourinho Ele foi campeão europeu Você tem aqui Você tem dois bonecos, tá ligado? Dois bonecos, é isso? Deixar logo os tanques preparados Aqui em geral Por exemplo, eu tenho Três Você tem o porto ataca com dois dados Por exemplo, você vai atacar o preto Ataca com dois dados de ataque E o preto defende com um dado O O O O